essa parte aqui da cerâmica da pedra foi cortada com o serrote uma dica que eu digo a vocês quando você está fazendo isso aqui qual é a dica você tem a ferramenta todas as ferramentas apropriadas o serrote a serrinha humildo tudo certinho você está fazendo porque algumas pelas pessoas também elas não sai todos é por iguais não sempre fica um pouquinho a mais amena também você está usando o carrilho está fazendo a raspagem ela pode estar perdendo a um dois centímetros 1.000 centímetros então isso varia muito também você pode ver com o serviço muito profissional já está mostrando a vocês gostei muito aí eu vou estar passando para vocês é para fazer a rejuntagem aqui ó o que a gente vai estar precisando tá utilizando pessoal mandei o menino comprar ali agora pra mim aquela ribeginada de ketchup maionese e mostarda você pega aquilo ali depois você vai colocar o rejuntagem ele bem laminha não muito grosso e você vai vir fazendo a aplicação aqui ó depois você faz eu tiro o excesso com a bucha tem que estar tirando na hora não pode deixar igual a serrã passa e tira na hora e vai ficar tudo bom então eu vou estar fazendo esse processo aí eu vou estar filmando para vocês